Fala meus nobres senhores, aqui é o Niles e hoje a gente tá num vídeo aqui, um vídeo um pouco diferenciado né Pra quem não sabe a gente tem um quadro aqui no canal em que a gente faz reviews aí sobre filmes né Infelizmente, um quadro de análise só que não é o tudo de errado Pera aqui que ninguém note né, que eu tô de aparelho, acabei de colocar Tá sendo uma semana diferenciada pra mim né Aí hoje eu vim aqui falar sobre esse filme que tá gerando né, uma certa polêmica aí Tá dividindo as pessoas, muita gente falando que é um filme ruim, muita gente falando que é um filme bosta Muita gente falando que é um filme incrível, muita gente falando que é um filme inesquecível Hoje nós vamos falar sobre o filme Aves de Rapina Estrelado por ninguém mais, ninguém menos né, do que a personagem Alerquina Arlequina, Alerquina, acho que é Arlequina, sei lá Interpretada se não me engano pela atriz Margot Robbie, o nome dela é desse né Eu já tava com vontade de assistir esse filme né, eu vi o trailer antes, tempos atrás, antes de ter lançado Mas assim, eu não achei a história assim muito interessante, uma história maneira Porém, eu tenho uma coisa assim que eu tenho que admitir né Eu não sou muito fã de filme de super-herói, eu não sou, eu não sou muito dessa linha entendeu De ficar curtindo coisas que são muito fantásticas, explosões, heroísmo e blá 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 Não é muito minha praia E ainda por cima é filme da DC, né? E infelizmente não é sendo Marvete não, mas a DC anda fazendo os filmes postos. Vídeo Aquaman lá. Foi uma merda aquele filme. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá? E você gostando ou não, né? Vai ter informações aqui que vão estar no início, meio e fim do filme, tá ok? O filme Aves de Rapina, né? Se passa depois aí de Esquadrão Suicida. Não sei se se passa antes da Liga da Justiça. Eu tô perdido um pouco nessa linha do tempo, até porque faz muito tempo que eu assisti. O filme narra a história de Arlequina, né? Que passa por um momento difícil depois de ter terminado com o Coringa. De acordo com ela, ela tava cansada, né? De viver sob a imagem do Coringa. Ela estava se sentindo injustiçada, né? Ela tava se sentindo um pouco ofuscada pelo fato do Coringa roubar todo o holofote. Então ela se sentia como uma pessoa secundária. O que é uma coisa interessante se dizer, porque a Arlequina, ela sempre foi uma personagem muito da hora como vilã. Ela sempre foi uma vilã completa. Ela é psicopata, ela é assassina, ela é uma serial killer. Ela é de tudo, ela é doidona. Só que o que acabou acontecendo? Como a gente sabe, né? Que o mundo dos super-heróis é um mundo governado, né? Mas com mais enfoque nos heróis e vilões masculinos, a Arlequina, ela acabou sendo deixada de lado e sendo reduzida à mera namorada do Coringa. Então esse filme, ele teve como principal crítica, né? Esse tipo de imagem, de que em vez da Arlequina ser olhada como uma psicopata, como uma rainha do crime, como uma deusa da loucura, ela é apenas olhada como a companheira do Coringa. Aí tá, o filme lá começa, né? Com a Arlequina lá terminando com o Coringa, tá na bad dela, ouvindo Marília Mendonça, tomando os conhaques misturados com whisky aí. Tava lá na balada, um pouco tristonho, um pouco sinado pra fazer. Aí até que todo mundo ficou sabendo, ô, a Arlequina terminou com o Coringa. A Arlequina, né? Agora ela tá sem a proteção dele. Aí o que que os chefões, né, de Gotham, os chefões aí do crime, eles pensaram? Pô, a Arlequina agora se separou do Coringa, agora ela tá desprotegida, então, né, vamos matar ela, vamos matar ela. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Arlequina, né, ela carrega uma história de tretalhada com todo mundo de Gotham. Isso é deixado bastante claro no filme. Uma dessas pessoas, inclusive, né, é um cara chamado Máscara Negra, que é um chefão, dono de uma boate aí, um cara milionário, que procura matar a Arlequina por causa das coisas que ela havia feito a ele, por causa dos estragos que ela havia dado pra gangue dele, né, e havia dito umas coisas também que ele não gostou. Aí, ok, olha como a vida da Arlequina tá uma merda. Ela começa com um término, aí agora ela tem uma sentença de morte, todo mundo que tá vendo ela desprotegida agora quer matar ela, enfim, ela tá sendo procurada por quase a cidade toda. Aí, o que que aconteceu? Nesse momento, ela acaba sendo capturada pelos capangas desse cara aí, né, do Máscara Negra, e nesse meio tempo, né, o roteiro, ele vai deslocando para outras personagens, né, pra outras tramas que acontecem ali no meio. Uma dessas tramas é uma menina, que eu, inclusive, esqueci o nome, vou colocar aí na edição, que ela é uma ladra, né, é uma menina... É uma adolescente, né, que fica roubando as coisas dos roteiros, é uma adolescente muito perspicaz aí, que consegue assaltar qualquer coisa sem o pessoal olhar. Aí, o que que acontece? Por que que a história deu uma tretalhada aí? Porque essa menina, em específico, ela roubou um diamante, sem querer, inclusive. Um diamante que, inclusive, é propriedade do Máscara Negra, só que, obviamente, ela não sabia disso. A Lerquina, sabendo disso, né, que ele havia perdido um diamante aí, que ele havia, né, que ele foi passado a pena aí por causa de uma menina, ela disse o seguinte, ó, eu acho o diamante pra você, aí você me deixa em paz. Eu acho pra você e vamos ficar por isso aqui mesmo. Quer dizer, ela não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos nesse sentido. Aí, ok, o Máscara Negra contrata, né, o serviço da Lerquina, que eu não sei se vocês sabem, mas ela tá, né, voltando pro mundo do crime, criando o seu próprio negócio, como caçadora de coisas, né, caçadora de recompensas, assassino de aluguel, ela faz de tudo. Aí, ok, a história finalmente começa. A Lerquina atrás da menina que roubou o diamante. Nesse meio tempo, outras tramas também vão se desenvolvendo. É nos apresentado outras personagens, né, por exemplo, Canário Verde, como por exemplo a Canário Negro, né, que ela é uma meta humana que com sua voz ela consegue destruir as coisas. Temos a Rene Montoya, né, que é uma investigadora que trabalha pra polícia, que assim como a Lerquina, ela se sente injustiçada no mundo dos homens, né, vive uma frustração, né, em sua vida, de que tudo que ela faz os caras lá da polícia levam mérito, menos ela. Ela consegue elucidar, né, os problemas, ela é uma pessoa que consegue, né, achar pistas sobre assassinatos, é uma pessoa que consegue resolver vários casos, mas infelizmente a imagem dela é ofuscada. Nós temos também a caçadora, que assim como o próprio nome diz é uma caçadora, é uma mulher que mata por aluguel, é uma mulher que acha coisas aí por aluguel e ela tá atrás também da menina. Aí, ok, a Lerquina, ela acaba achando a menina, não levou muito tempo, inclusive, foi uma história um pouco curta. Só que aí, né, o filme, ele começa a ter umas pegadas tipo Logan. Sempre tem isso no filme, é aquela personagem que ela começa a cuidar de uma criança, mas ela começa a desenvolver um sentimento maternal, paternal, aí ela começa a olhar o mundo de uma maneira diferente, a criança começa a ser fator pra que ela mude, né, no caso. Então, a Lerquina, quando ela acha essa menina e ela guarda essa menina, pra poder entregar ela pro Máscara Negra, ela começa a ver a menina como uma companheira, né, vê a menina como uma amiga, ela começa a criar afeição pela garota. Aí, o que era pra ser uma captura, acaba virando, né, uma proteção. Ela pega a menina e protege ela do Máscara Negra. Aí, nesse meio tempo, também, o Máscara Negra vai e manda os capangas destruir a casa da Lerquina e tal, porque vale também ressaltar que ele queria matar ela, né, acima de tudo, independente se ela tivesse completado ou não o serviço. Aí, né, nesse meio tempo aí, começam a entrar os outros personagens. Aparece a caçadora, né, que tá querendo lá ir atrás da Lerquina e da menininha lá. Aparece a Canário Negro, que vai atrás da menina, porque a Canário Negro, no caso, ela tem uma conexão com essa garota, né, ela tem um laço afetivo ali com ela. E a investigadora, né, a Reni, ela tá atrás de todo mundo envolvido ali com a Máscara Negra, porque ela tá querendo descobrir o que que tá acontecendo, né, então ela vai atrás da Lerquina e da Guri é lá. Aí acaba que no final todo mundo encurralado, a Lerquina junta a galera toda e fala, ó, nós sozinhas somos capazes aqui de destruir esse cara, nós somos o suficiente. Aí elas vão lá e matam o cara. Mas aí não foi isso que ela falou, mas enfim, eu não vou lembrar de diálogo também, né, p***. Aí com isso, né, no fim, depois de ter destruído os capangas, depois de ter acabado com Máscara Negra, né, e tal, elas decidem criar o grupo Aves de Rapina, que é um grupo, né, de mulheres livres, mulheres, mulheres, né, com autonomia, que vivem em suas próprias leis, né, desvinculadas de heróis e vilões. Então o filme vem com essa temática de abordar, né, a emancipação feminina das vilãs e das heroínas no mundo, né, dos super-heróis e como elas merecem ter reconhecimento, né, naquilo que elas fazem, como elas merecem ter o seu próprio holofote, o seu próprio destaque, né, reconhecer as suas características. A Lerquina como uma vilã, né, de verdade, sem a ajuda do Coringa pra poder crescer, né, no mundo crime, e as outras gurias lá, né, cada uma com a sua trama. A Canário Negro, por exemplo, ela é uma outra mulher que se sente injustiçada também, porque ela trabalha como cantora na balada lá do Máscara Negra, e ela é uma mulher cheia de habilidades, ela é uma mulher cheia de potencial, mas infelizmente ela é reduzida a uma cantora e ninguém reconhece o potencial dela. Então tá todo mundo, tá todo mundo decepcionado com o mundo ali, tá todo mundo decepcionado com esse mundo controlado, né, por homens que querem levar a fama e o mérito de tudo. Assim, é um filme com uma proposta interessante, é um filme, assim, bem legalzinho pra se assistir. A Alerquina, no final, né, acaba acolhendo a menina e o filme acaba as mil maravilhas, né. Eu achei sim uma temática interessante, eu achei sim uma abordagem maneira, é uma coisa que vocês gostando ou não a gente tinha que debater no mundo dos super-heróis. É verdade que os personagens masculinos, eles acabam levando mais fama, mais notoriedade do que as personagens femininas. Então a DC, ela quis fazer essa mudança, ela quis fazer, ela quis trazer esse reconhecimento aí e nós só temos a elogiar. Foi um passo muito interessante. Infelizmente, as pessoas usaram, né, desse filme pra poder bater boca aí na internet, falar que o filme, ele era uma propaganda feminista, outros aí falando que o filme, né, ele tava ali só pra lacrar, que era um filme que, né, que não ia conquistar nada porque ele só tava ali pra dar militância. Veio outras pessoas também endeusando o filme, colocando ele no altar aí, falando que ele era magnífico, porque finalmente tínhamos uma personagem heroína, vilã aí como protagonista. Pra galera, isso era o maior barato. Aí assim, a minha opinião final, eu assisti o filme, como eu havia dito, eu não achei tão interessante quando eu havia olhado o trailer, né, antes de assistir. Dito e feito, eu achei a história muito sem graça. Para te falar a verdade, não é muito diferente da maioria dos filmes de super-horói que eu assisto. Eu achei uma história meio... Achei um roteiro um pouco fraco, achei uma premissa muito fraquinha, não é uma história muito cativante, mas é um filme legal, é um filme maneiro. Não é um filme assim que é muito importante, né, é um filme que está ali mais para narrar um episódio, né, de um dilema que a Alerquina sofre e tal, uma coisa assim que acontece no dia a dia dela. Não acontece em grandes coisas, tipo, sei lá, a Liga da Justiça que teve um ataque na Terra, acontecendo uma guerra mundial, não tem muita coisa interessante acontecendo. É só a Alerquina e as outras personagens buscando a emancipação aí no mundo dos heróis e dos vilões da DC. Mas assim, em resumo, é o que eu falei, eu não achei uma história muito interessante, mas eu também não achei uma história ruim. Para mim, é mais um filme que seria legal assistir numa sessão da tarde, quando não tem nada para fazer, quando não tem nada para assistir, você vai lá, vou assistir o Aves de Rapina aqui para passar o tempo. É um filme legalzinho, mas nada muito emocionante, nada com muito clímax, nada com muito suspense. É legal, mas é desinteressante. O filme também tem alguns momentos, cômicos e tal, a Alerquina é aquela personagem que gosta de fazer muita piada, é aquela vilã engraçada às vezes. Assim, é um humor que eu achei muito humor do Mingão do Faustão, vídeo cacetados, mais ou menos desse jeito. Aquele humor brega e tal, mas é engraçadinho. Como eu havia dito, a galera ficou revoltada porque era um filme que o pessoal estava julgando, que era um filme para lacrar, é um filme que está ali só para agradar a agenda ideológica. E o pessoal só ficou revoltado por causa disso. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, o filme claramente ele está ali para tentar dar mais autonomia a essas personagens que são muitas vezes injustiçadas. Se você fica com raiva disso, se você fica incomodado com esse tipo de coisa, eu não sei o que tem na sua cabeça. Fala a verdade. Você faz ideia, pensa aqui comigo. Você está puto porque tem uma mulher procurando reconhecimento aí no mundo dos heróis, no mundo dos vilões. Você está puto por causa de um negócio desse, que fala sobre representação das personagens femininas no mundo dos super-heróis. E você está aí com raiva. Está com raiva porque o filme está fazendo esse serviço? Pelo amor de Deus, qual é o seu problema, meu filho? Então assim, não foi um filme muito interessante, mas infelizmente as pessoas estão usando os argumentos mais idiotas do mundo para querer desmerecer ele. falando que ele não vai conseguir nada, falando que não vai lucrar nada porque ele é um filme feminista, que ele é um filme que é propaganda ideológica. Sendo que o filme não falou p**** nenhuma para ele. Não tem nada na sinopse lá falando que isso aqui é um filme para agradar o movimento feminista, o movimento de esquerda. Não tem nada falando isso. Mas a galera pressupõe essas coisas a partir de qualquer mínimo detalhe de tentativas de reconhecimento das personagens femininas no mundo dos heróis, né? Então assim, é muito triste o que está acontecendo, né? O caso aí do Aves de Rapina. que está sendo injustiçado, que está sendo menosprezado por coisas assim que o filme está querendo trazer uma proposta interessante. É uma coisa assim que infelizmente concretiza o pensamento de que fãs de heróis em geral só tem gente tóxica, gente de merda que só gosta de ver personagem bombado e másculo. Porque se aparece uma mulher ali para tomar esse holofote a galera já fica completamente revoltada. Acha que o filme foi comprado, acha que o filme está querendo doutrinar as pessoas. Então assim, babacas à parte é um filme mediano mas é um filme comum como todos os outros. E obrigado por você que viu, deixa o like aí se você gostou, comenta o que você achou dessa obra magnífica. Se você assistiu, se você não assistiu ou se você não viu no caso, comenta aí o que você espera e o que você achou dessa análise, né? Já que você assistiu esse troço cheio de spoiler. E é isso aí, compartilhe com a sua família, mostra para o seu avô, mostra para a sua voz, coloca o canal lá na TV da sala para todo mundo ver, todo mundo da família para sair, o botão de ser membro e já está ativo. Se você quiser fazer uma contribuição para o canal e ter mais reconhecimento nele, é só entrar. E é isso aí, galera. Fui! Fui!